Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olhe meu olhar Não vê que eu estou...